Ponta Grossa, nossa escolhida no roteiro da semana, tem uma localização estratégica no estado. Localizada no segundo planalto paranaense e com raízes no tropeirismo, Ponta Grossa, a princesa dos Campos Gerais, é um dos destinos turísticos mais conhecidos do Paraná. Na região do segundo planalto do Paraná está Ponta Grossa, a cidade de origem tropeira fica em um ponto estratégico do estado, no entroncamento rodoferroviário e está a pouco mais de 100 quilômetros de Curitiba. A localização deu origem ao nome Ponta Grossa, a partir de uma referência a uma colina de grande diâmetro, coberta por um capão de mato, o que podia ser vista de longa distância por todos aqueles que viajavam pela região. A região onde está Ponta Grossa também é conhecida como Campos Gerais, com vegetação típica de campos limpos, matas de galeria e capões. Por isso, a cidade ganhou o apelido de princesa dos Campos Gerais e, desta forma, os moradores da cidade se reconhecem como princesinos em vez de Ponta Grossense. A cidade foi fundada em 1823 e hoje é a quarta mais populosa do estado. Está entre as cinco maiores cidades do Paraná e conta com aproximadamente 358 mil habitantes. No centro da cidade está localizado o atrativo cultural e histórico, a Igreja de Santana. O projeto foi iniciado em 1978, substituindo o antigo prédio e chama a atenção pela série de vitrais e uma visão privilegiada da cidade. O município abriga também parte da escarpa devoniana, uma formação geológica de milhões de anos, com um ecossistema peculiar. Em Ponta Grossa, fica o primeiro parque estadual criado no Paraná, o Parque Vila Velha. O local é tombado pelo patrimônio histórico e artístico do estado. A visitação no parque é feita em três pontos principais. Os arenitos, as furnas E a Lagoa Dourada Os arenitos são formações rochosas de 300 milhões de anos. Elas começaram quando os cinco continentes ainda eram apenas um e as temperaturas na Terra eram baixíssimas. O acúmulo de sentimentos foi ganhando forma com a ação do tempo. O vento, a erosão e a água esculpiram as rochas. Na trilha autoguiada, o visitante encontra figuras como o urso, a bota e a mais famosa delas, cartão postal do Paraná, a taça. Outro importante ponto de visitação no parque é a Lagoa Dourada, uma furna assoreada com apenas cinco metros de profundidade e uma beleza de tirar o fôlego. Também estão localizadas no parque Vila Velha as furnas, cavernas verticais com mais de 100 metros de profundidade. A 40 quilômetros do parque, no distrito de Itaiacoca, passa o rio São Jorge, um outro atrativo natural da cidade. O salto São Jorge fica no Parque Nacional dos Campos Gerais. A queda tem cerca de 20 metros de altura e desce por um vão na rocha. Outro atrativo de Ponta Grossa está ligado à história dos padres jesuítas que meditavam no local que hoje é conhecido como o Buraco do Padre. Ali, desce uma cascata de 30 metros de altura formada pelo rio Quebra Perna. Seja qual for a época do ano, Ponta Grossa é sempre um bom destino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL